Oiê pessoal, eu sou a Polly. Se você gosta de jogos, dica de Roblox, item grátis, já se inscreva no canal, deixa seu like aqui no vídeo e vem comigo pessoal pra você conseguir essa mochilinha totalmente grátis aqui no Roblox. Como é que é? Bom pessoal, essa mochila a gente conseguia pegar ela o ano passado por tempo limitado, mas agora está totalmente grátis aqui no Roblox. Uau! Just uau! Vou deixar o link dela na descrição do vídeo, você vai clicar aqui em comprar, obter agora e sucesso. Gente, muito fácil e rápido. Vou conferir com vocês aqui no meu inventário. E olha só a nossa mochilinha. Já fica pessoal ligadinho aqui na Polilândia e eu espero vocês pro próximo vídeo. Até lá!